Não tem ontem nem antes de ontem Que me faça crer que hoje vai ser ruim Verdades não se escondem Por mais que as coisas andem devagar Tudo vai fluir Vou cruzar o céu Cada esquina dobrada é conhecimento Cada direção traçada é um momento Nós temos tempo de sobra Nós somos o vento que sopra Temos tanta vida pra viver Temos tanta coisa pra escolher 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 Eu vou cruzar o céu Temos tanta coisa pra escolher Te sobra Nós somos o vento Que sobra Temos tanta vida pra viver Temos tanta coisa pra escolher ser Temos tanta vida pra viver Temos tanta coisa pra escolher ser Temos tanta vida pra viver Temos tanta coisa pra escolher Para escolher Temos tanta coisa pra escolher ser Temos tanta coisa pra escolher ser